não tinha nível superior. Então aqui existe luta, existe conhecimento das pessoas que querem o bem de Xorroxó. Xorroxó daqui a mais uns dias receberá vários presentes na Vasa da Ema, na Caraíba, na sede do nosso município e no nosso povoado de Barra do Tarraxil, que são obras que vocês sonham muito, que é o saneamento, o esgotamento sanitário dessas cidades, para que ela fique cada vez mais linda, porque ela já é linda, linda por natureza, forte, porque a gente vive no sertão, no sertão bravo desse, o povo é resistente, alegre e tranquilo. No dia 5 de outubro será a licitação do esgotamento sanitário de Xorroxó e mais R$ 600 mil para nós pavimentar uma parte das populares lá do Sol do Sertão. Então estes são os presentes que a sede está recebendo. A Barra do Tarraxil está recebendo R$ 6,8 milhões para o esgotamento sanitário de algumas ruas que estão sem esgotos e mais R$ 250 mil para a pavimentação. A Vasa da Ema, em Caraíba, era um sonho, um sonho de todo o Xorroxóense, como o Xorroxó e Barra tem água encanada, receber também água nas casas daqueles povoados. E, por sorte nossa, a empresa já está alugando casa em Macururé, já trouxe toda a encanação para começar a obra, para trazer benefício para aquela comunidade e dignidade a todos os Xorroxóenses. Eu sou, pela terceira vez, prefeito. Agradeço muito a vocês por me dar mais essa oportunidade de trabalhar incansavelmente por vocês. Esses nossos final de três anos é nessa luta, é nessa dedicação, é indo a Brasília e trazendo para todos os Xorroxóenses, sem cois, sem raça e sem partido político, para todas as pessoas a mesma qualidade. Então, que Deus, da Câmara dos Vereadores, o nosso povo, o nosso secretário, que trabalhe incansavelmente por vocês, que vocês é quem merece. Então, parabéns a Xorroxó e viva a Xorroxó há muitos anos.